Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Hoje nós tivemos o evento da comunidade, um evento comemorativo de lançamento do COD, o Warzone 2. E aí vários streamers, criadores de conteúdo, jogadores profissionais participaram, e nós tivemos inclusive um showmatch, e aproveitando a gameplay desse showmatch, eu vou analisar as armas e os loadouts e as escolhas de cada um dos jogadores. Para começar, o Zigueira, nosso querido zagueiro da Trilíquide, fez aqui uma M4, eu tentei reproduzir todos os attachments dele no jogo, mas deu até para ver na narração do Neves, eu vou colocar aqui para vocês verem, que o Neves, ele fala, a arma quica muito, não é uma distância longa, veja, não é a melhor velocidade de puxada de mira, e ele dá o spray lá. Então, claramente uma M4 que foi montada, mas não está dando todo esse resultado. Ele colocou alguma coisa na boca que eu não consegui identificar. Em comparação, o FRTT estava no mesmo time deles, e ele está com uma M4 aqui, sem nenhum attachment. Veja a velocidade com a qual o FRTT puxa a mira, usando a mira Ironsight, e também tem um pente de 30 balas, mas principalmente, nenhum attachment. Muito mais rápida de puxar a mira. Aqui eu montei mais ou menos a M4 do Zigueira, para a gente discutir algumas coisas. Não sei qual boca ele colocou, tem alguns acessórios que eu não desbloqueei completamente ainda, porque eu não totalizei as metralhadoras leves, nem a M13, que saiu agora no modo DMZ, né? Mas, uma coisa muito interessante em relação ao jogo, muito cuidado com o status velocidade para apontar a mira. Esse status é muito difícil de você melhorar na sua arma, mesmo colocando acessórios que melhoram a velocidade para apontar a mira, e quando você piora, mesmo que mostre aqui na barrinha que é uma piora marginal, né? Ela piora significativamente. Então, ao invés de usar os carregadores de 60 projéteis, faça como o Zigueira e como o Monstrão, usem os de 45 projéteis. Se você colocar o de 60 projéteis, você vai ver que, apesar da barrinha estar aqui pequenininha, né? A diferença é pouca, a sua arma vai ficar uma mula. Então, alguns attachments, alguns acessórios não estão valendo a pena utilizar. Por exemplo, talvez por conta daquele recuo bastante difícil, bastante errático que o Zigueira estava tendo, ele colocou um cano Hightower, que é um cano que te dá controle de recuo, alcance de dano, parece muito legal. Só que ele machuca a sua velocidade de apontar a mira. E isso deu uma dificuldade muito grande do Zigue puxar a mira com consistência durante as partidas. Além disso, a mira que ele escolheu foi essa mira híbrida, e veja o tanto que ele diminui aqui da barra na parte de manejo. Tudo bem que velocidade para apontar a mira e velocidade de movimento ao mirar caem nessa mesma categoria, mas você pode ver que ela tem dificuldade aqui para manter esse status, até mesmo entre as lentes de Sniper. Então, sei lá, talvez uma primeira solução seria usar uma lente com um zoom muito menor, né? Ampliação 4X. Ele nem estava usando, na verdade, essa parte da híbrida, né? De você colocar mais a luneta, menos a luneta, ou uma refletora menor, que tem muito menos impacto na sua velocidade de apontar a mira. O Jay Godd já mostrou isso, inclusive, usando essa característica ajuste aqui, né? Que quando ele coloca, por exemplo, tudo em velocidade de apontar a mira, o ganho que ele tem no final é marginal, é coisa de tipo, sabe, 30, 40 ms, e se ele põe tudo para o outro lado, a perda que ele tem em velocidade de apontar a mira é de 100, 200 ms. Fica muito pesado para apontar a mira. Então, cuidado, porque ao tentar ganhar velocidade de apontar a mira, você não está ganhando tanto, e ao colocar qualquer outra coisa que sacrifica a velocidade para apontar a mira, você está perdendo demais. O FRTT estava tendo a primeira experiência dele no Warzone 2, não é um jogador desse jogo, né, mas extremamente habilidoso, como vocês podem ver aí, deitando o meliante. Então, não vou falar das armas dele, porque durante as partidas ele só jogou com armas do chão. A gente vai ver mais uma cena do Zigueira, por exemplo, usando a M4 dele, contra um oponente. A média distância aqui, claramente, pô, Zigueirinha tem a vantagem, e ele não consegue contestar o adversário. O recuo dá para ver que ele puxa demais de um lado para o outro. A velocidade de puxada de mira não é ideal, ele facilmente poderia ter ceifado aquele jogador. Dá para ver que a M4 padrão do FRTT está bem melhor em termos de recuo, em termos de puxada de mira. Nesse jogo é muito imperativo, quanto menos você mexer nas armas, melhor. Faz pequenos ajustes, não precisa enfiar um monte de attachment, porque não vai ter esse impacto todo. Por sua vez, o monstrão estava usando a M13B nessa play aqui, colocou cinco acessórios também, mas dá para ver que a velocidade de puxada de mira da M13 ainda estava bem gostosa. E olha só o recuo da arma. Não quica tanto assim, conseguiu aqui as baixas, usando também o pente de 45 ao invés dos pentes mais estendidos, que também deixam a arma muito pesada e prejudicam a velocidade de puxada de mira. De secundária, ele e o Hayashi estavam utilizando a Lashman Sub com silenciador e também cinco acessórios. O Funk Black Cat escolheu a Kastov 762, pente de 40, também tem os cinco acessórios colocados. Vamos observar aqui o recuo da arma. Ela tem uma cadência de tiro muito menor, são 600 RPM apenas contra 811 do fuzil M4, porém o alcance é muito maior e o dano é muito maior. O fuzil 762 é a AK-47 do jogo. Se você tiver a manha de segurar o coice do Kastov 762, cara, é uma arma também a ser considerada. Você pode dar o tap fire de longe, né? Com os recuos das armas desse jogo, eu acho que volta a ter mais aquele skill shotzinho, volta a ter mais aquela maldade de você dar toquinho no mouse, sabe? Pra acertar os alvos a longa distância. Eu gosto desse recuo. O foda é quando o recuo mexe de um lado pro outro. Aí sim você precisa utilizar os acessórios pra dar uma guaribada aí no seu rifle de assalto. Uma peculiaridade muito interessante é que não adianta, por exemplo, você pegar um rifle que não tem muito alcance e tentar estender esse alcance colocando cano, colocando supressor, sabe? Fazendo uma força gigantesca pra esse rifle virar outra arma. No Warzone e no Modern Warfare 2019 dava pra fazer isso. Nesse jogo é muito difícil. Vou mostrar pra vocês rapidinho uma comparação entre as duas armas, a Kastov 762 e o fuzil M4, por exemplo. Nesse gráfico é o gráfico de quem mata mais rápido, tá? Quem tá por baixo gasta menos tempo pra matar, ou seja, é mais forte. Por enquanto aqui, ó, no comecinho, estão empatadíssimos, tá? O Kastov 762 e o M4. Eu não considerei aqui a velocidade de puxada de mira. Com o fuzil de assalto você quer atirar sempre com a mira puxada. Então o Kastov 762, vou tirar a Larkman aqui, o Kastov 762 tem 30 milissegundos a mais de puxada de mira. Mas olha o alcance padrão dele. Ele vem até 28 metros de boa. Ele perde pra M4. A M4 é melhor no TTK, considerando que você acerte todas as balas. Porém depois o Kastov, depois de 28 metros, e geralmente quando você bate de frente com o alvo de fuzil de assalto, você tá mais longe. Ele fica muito superior à M4. Então se você acha que o alcance ou o recuo não tá dando muito certo na M4, e você quer mexer nela, a sua velocidade de puxada de mira vai piorando o desempenho da arma, a M4 vai subindo essa linha aqui, de forma que a Kastov, com menos acessórios, se torna mais eficiente a todas as distâncias. De uma outra forma, se você ainda quiser estender, 26 metros pra primeira quebra de dano, é muito pouco pra um fuzil de assalto. Se você quiser estender esse alcance, talvez ao invés de encher a M4 de acessório, você pode usar um fuzil Lachman 5.5.6. O mesmo calibre, ele é altamente controlável, você tem a maior chance de acertar todos os tiros, e portanto essa linha sua aqui, toda vez que você erra um tiro, claro, ela sobe bastante, a M4 tá balançante, então eu acho que o Lachman 5.5.6 também é uma opção mais interessante. Depois, nas partidas posteriores, nós vimos, por exemplo, o Zigueira usando o Lachman 5.5.6, o Hayashi, a galera pegando do chão principalmente a Lachman 5.5.6, que é uma arma bastante confiável. Considerando outros multiplicadores, veja como a Kastov 7.62 tem um desempenho, em termos da distância, em termos de Time to Kill, muito mais legal que o da M4, principalmente a distância, né? Olha a diferença que ele abre aqui, depois de 26 metros, outros rifles começam a ser bem mais eficientes, né? Esse é o site True Game Data, pra você que é um nerdão de números, gosta de gráficos e gosta de fazer esse tipo de análise, não é tão importante assim, por isso que eu tô esmiuçando o gráfico pra vocês. Tem muita gente que olha pra gráfico e fica confuso, então, quem tá por baixo tem vantagem, a M4 tinha vantagem no peito, a Kastov tem vantagem em outros multiplicadores, esse aqui é o multiplicador na cabeça, por exemplo, e no geral você tem mais informações pra escolher qual rifle é o da sua preferência. Aqui o Monstrão utilizando a X13 de secundária, pistola Kimbo dupla, com o pente de 24, pra vocês terem uma ideia aí, que nem sempre o pente estendido é a melhor opção. O rifle de assalto que ele tá puxando aqui é o STB-556, que é um rifle que tem características quase de submetralhador, um recuo muito controlável. Olha só, um laser, o STB. E aqui a gente vê um dos problemas da X13 automática, se você não tem completa proximidade do seu alvo, se tem aqui uma distanciazinha, que foi pouca ali, você não consegue derrubar o adversário. Na sua tela Hayashi, o japonês dando um sprayzinho aqui de STB-556, um laser, mais uma vez provando que essa arma, mesmo com os cinco attachments, não tá fazendo tanta diferença aí, se você sacrificar um ou outro status, ela tá bem confiável, jogadores profissionais estão gostando bastante dela, então testem. E de secundária puxou um sniper aqui, um SPX-80. A gente sabe da potência dos snipers, a gente gosta bastante dos snipers, Monstrão também, mantendo a sua STB. Só que as snipers, infelizmente, nesse momento não estão matando com um tiro na cabeça, então pra quem gosta de dar aquele teco de longe, apesar do mapa ser muito aberto e te dar essa possibilidade, não tá sendo possível. Stolenzão puxando uma Fennec com o projeto Serrador, também com os cinco attachments, 45 balas no pente, olha o Hayashi aqui dando suas balas de SPX, deu pra ver bastante flint, né? Ele tomou uma bala, vocês viram como a mira dele subiu pra caramba, e o Stolen consegue vários abates com essa Fennec, né? A Fennec que tá vomitando balas, como sempre vomitou, então de curta distância é uma das melhores opções aí pra galera que gosta de submetralhadora. Aqui, como eu falei com vocês, o Zig, na última queda, usando a Lashman 556, e de secundária puxou a Kastov 74U, que é um rifle de assalto, mas que tem características bem velozes ali, quase que transforma a Kastov em submetralhadora. Na verdade, a K74U é submetralhadora, e esse nome Kastov foi usado no jogo pra mimetizar, pra simular o nome AK. O Ale The Dark, destaque com a K74U, todos os attachments, silenciador, sem cano estendido, e aí 45 balas no pente. Como eu te falei, rifle de assalto, características de submetralhadora, então é um rifle perfeito pra fazer sniper support. Como ele joga de sniper com a SPX-80, ele tava puxando esse rifle de secundária, e tava dando um bom resultado. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí de um pouquinho de discussão e análise sobre as armas que estavam presentes nesse campeonato, alguns detalhes aí sobre acessórios. Não se inscreva de se esquecer, deixa o like e compartilhe, principalmente acompanhe este canal, porque o nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho